Olá pessoal, eu sou a Amorinha, tudo bem com vocês? Hoje a Amor e a Panqueca vão experimentar as comidas que vocês pediram para elas experimentarem Mas será que elas vão gostar? Eu não sei, a Amor é muito frescura ainda Ah, e já comenta aqui embaixo quais comidas vocês querem ver elas experimentando no próximo vídeo Bora para o vídeo Não esquece o like Você precisa ter box petico? E eu posso te provar Dentro dessa box vem tudo o que o seu pet precisa para trabalhar o emocional dele Como ansiedade, estresse e até inteligência Inteligência? Os petiscos tem todos os nutrientes que o seu pet precisa Lembrando que a box petico é um plano de assinatura Que todo mês vem um tema diferente Como esse mês veio de Kermesse E é bem mais barato do que você ter que todo mês comprar brinquedos e petisco para o seu pet Ainda mais com o cupom de desconto da Amora Está esperando o que para deixar seu amiguinho mais feliz? Venha no link da descrição e já peça sua box petico Minha primeira comida vai ser o que? Cenoura Olha, a panqueca já está com Ih, está com fome, me desce logo Vamos lá Me dá um pedaço, Amora Amora, esse aqui é o seu Esse aqui é da Amora Ué, por que a panqueca parece que tem mais que o meu? Que estranho, deixa eu ver seu prato Não, se você ver aí que vai ter menos mesmo Oxa, quase que eu como mais Amora, come? Não sei se eu quero Come? Não estou com vontade não Será que a panqueca não quer comer o meu? Opa, quero sim Ó, Amora, ó Se você não quiser, eu quero Você nem comeu o seu Mas os outros vão ser mais gostoso Ela jogou no chão Ponteca, come o seu Esse aqui é da Amora Ela demorou para entender O que que é? Vocês comem Vamos lá Não quero não E o próximo vai ser? Abóbora Ei Abóbora? Eu nunca comi abóbora Vamos ver se você vai coçar Achei que era só para Halloween Deixa eu ver se é abóbora Está longe Amora, eu acho que é só você ver um pouco para frente Poxa, mas eu não queria sair do meu lugar Então pode deixar que eu já compro para você Hum, que gostoso isso aqui, hein Queca, para de comer na moda, por favor Poxa, você vai ser aqui, ó É, troca Porque não é de gostoso Pera, mas esse é meu Não, pode ser Hum, parece ser gostoso isso Você está gostoso, é, Amora? Eita Bem feito, opa Viu, vai me zoar? É isso que dá Ah, mas eu amei essa broba Não é bróbora? Tenho quase certeza que é a broba Dessa vez não tem como vocês não gostarem Eu amo Ah, é, só por isso eu não vou gostar Ó Hot roll O pessoal comentou sushi Mas nós já estávamos fazendo hot roll Então já decidimos colocar hot roll em vez de sushi E se vocês quiserem A gente faz um vídeo ensinando a fazer hot roll Comenta aí Isso aqui tem um cheirinho bom Eu não sei não, hein E aí, o que você achou? Eu perguntei primeiro Ah Eu já vou experimentar Eita, que estranho Opa, cadê? Hum, que gostoso isso aqui Será que agora quer ricota? Já já, mãe Estou me deliciando aqui Ah, agora sim dá para comer melhor Hum, que gostoso esse negócio aqui dentro O que que é? É uma carninha bem gostosa mesmo Eita, amor Já comi o seu? Sim Isso aqui é muito bom Bem que meu pai falou que era uma delícia Quem não gosta, né? Eu acho que a panqueca só não gostou de uma parte Ela está tentando entender Lembrando que nem toda comida que a gente dá aqui O seu pet pode comer, tá? Por isso que a gente tem aquela série Que o seu pet pode ou não pode comer Mas algumas comidas que a gente dá aqui Não é muito bom dar para eles, tá? E o próximo que elas vão experimentar Vai ser Manguinha Ei, eu amo manga É um cão chupando manga Que que é isso aqui? Não sei não, panqueca Hum, é meio estranho O seu também é estranho? Que isso? Que isso, digo eu Que isso mesmo Você também é assim, amor? Deixa eu dar uma olhada Nossa, você também é assim Que estranho Eu não gostei não Eu também não Pô, pai Tem mais aquele sashi? Eu quero Panqueca não é sashi É sushar Ou é xuxi? Não Eu acho que é xuxu Ah, sei lá Panqueca O que você está fazendo lá em cima? Nem eu sei como eu vim parar aqui Vem, vem pra cá Ih, senta aí Senta Bonitinho Isso Tá bom Só se for uma comida gostosa Beterraba Você não me escutou Que era pra ser uma comida gostosa? Vamos ver se vocês Gostam disso Hum, pra falar a verdade Mas o que é gostoso? Ah, porque é caro Qualquer coisa Isso aqui vai deixar Minha língua mais roxa Do que já é Então eu vou virar o xuxu também? Acho que vai Então se for pra acontecer isso Eu não quero Vou dar fora daqui Não gostou também, Panqueca? Toda vez que ela fica indignada Ela assada a mesa Tipo, não quero Não gostei, não Eu gostei Mas não quero virar o xuxu, não Isso com certeza Não é bom elas comerem Mas a gente só tá dando Pra elas experimentarem Salgadinho Hum, disso aqui eu gostei, hein Panqueca Por que você só gosta Das coisas que não pode? Hum, que cheiro bom Deixa eu experimentar, vai Hum, até que isso é bem gostoso, hein Me dá mais um pouquinho aí Aqui pra ficar Amor, é muito pescurenta Pelo amor de Deus Tem que cortar todos os pedacinhos pequenos Mais um pouquinho aí pra mim Pera, acabou Agora, esse aqui pode comer Mas eu acho que a Mora não vai gostar Do que pode, ela não gosta Que é Melancia A Mora teve que cortar bem pequenininho Porque sabe como ela é, né? Eita, que isso? Ela se olha Não Ô, pai, eu acho que eu não gostei, não Eu quero mais aquele salgadinho Não? Não Não Você me dá uma coisa gostosa Depois que me dá isso? Mora Ai, mãe, eu acho que eu não gostei, não Eu também não quero muito, não Tá bom, deixa eu ver Não, não quero Preguiça Pega um pedacinho desse aqui Vê se vai Ai, meu Deus Tá bom Só um pedacinho Só isso Não é nada Mais um Tá bom Só mais um pedacinho Não quero mais também Eu não quero não, pai Mais um Tá bom Só o último Não quero mais Mais um E o próximo vai ser Hambúrguer Hum, que delícia E esse se vocês não gostarem É Tem algo errado Então, irmão Só vou experimentar um pedazinho Pera aí Calma que caiu Toma aí, panqueca Toma aqui em cima Mas já foi? Já parou tudo? Que? Acabou? Eu tô com a minha bochecha nela Já não Truque de machado Ué, eu tô vendo aqui em cima Nossa senhora Já foi Não A mora tá com dificuldades Vamos Vamos pra cá, Laura Por favor Pedacinho bem pequenininho Olha o pedacinho Agora sim Nossa panqueca Você precisa me engolir daquele jeito? Foi um troco de mágica Quer que eu faça com esse também? Não, panqueca Eu quero deliciar o meu Hum, esse aqui é tão gostoso É mesmo, né? É sim Mas é muito bom Muitão É gostoso, né? É sim Mas é muito, né? É Mas é bom Uhum Uma delícia Ai panqueca, cala-se, cala-se, cala-se Que você me deixa louca Então um pedacinho Ah Dessa vez Vai ser uma frutinha Tão gostosa Ameixa Eita, que estranho É engraçado Quando elas não gostam Elas se olham Eu quero ver se ela gostou também Eu não gostei não Sério? Sim, é sério Tem mais salgadinho? Experimenta Experimenta Ó Calma, ó Experimenta Não quero experimentar não Ó, pai Vai lá ver se a pizza chegou É, a moto acabou de passar Tá bom Deixa eu experimentar Tá Não quero Esse, com certeza Eu aconselho vocês A não dar pro seu pet Mas eu vou dar Só um pouquinho Pra elas experimentarem Coxinha Hum, que delícia Pra gente, né? Porque pra elas Não é muito boa não É Por que não? Esse parece ser tão gostoso Hum, é franguinho Cuida Fica olhando troco de mágica, gente Porque eu não vou fazer de novo Panqueca Come aqui em cima Aqui, cantor Canão Subiu É, muito gostoso Esses jogos Ô mãe, me ajuda aí Vamos lá Pegou, peguei a faca A panqueca já comeu tudo Demora Isso tá uma delícia Ah, bora Calma aí É Me ajuda aqui Essa xoxinha eu nunca tinha comido Mas tá boa? Não pai, não Isso é meu Sai Eu sei que não pode Mas tem mais aí? Tiki, eu também quero Tem mais comida aqui? Cadê? Opa Então Agora é hora do Não beijo E as quatro primeiras pessoas que acharam a hashtag no meu vídeo anterior E me mandaram lá no meu Instagram Foram Wesley De novo Você tá sempre ligado nos meus vídeos, hein? José Matheus Isso aí, José Angelina Jolie Opa Quero dizer Angelina Andriuk Mas parece Angelina Jolie E Lara Zanotti Você achou rapidinho a hashtag, hein? Um lambe beijo pra vocês Agora vocês podem voltar a comentar a hashtag normal aqui nos comentários Mas foi bem legal vocês terem ido lá no meu Instagram E agora você pode me ajudar deixando seu like e se inscrevendo no meu canal Ah, e compartilha pros seus amigos Um lambe beijo da Amorinha e tchau Tchau Tchau